Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e estou aqui para levar a você as principais notícias do Brasil e do mundo. Acompanhe agora o Hora News. O Ministério da Saúde confirmou a ocorrência de um suposto caso de ebola aqui no Brasil. Em uma coletiva de imprensa em Brasília, o ministro Marcelo Costa deu mais detalhes sobre o caso. Trata-se de um homem brasileiro de 46 anos que ontem à noite, por volta das 20 horas, deu entrada na unidade de pronto atendimento da Pampulha, em Belo Horizonte, com febre alta, dor muscular e dor de cabeça. O paciente informou que chegou ao Brasil dia 6 de novembro, vindo da Guiné, país africano, onde a epidemia de ebola teve início e ainda registra casos da doença. Assim que o caso foi identificado como suspeito, durante a consulta médica, teve início a adoção do protocolo nacional definido para os casos suspeitos de ebola. A UPA, a Unidade Pronto Atendimento da Pampulha, teve desde então, foi isolada e não está recebendo pacientes. Hoje, por volta de meio dia, o paciente foi transferido para o Hospital Eduardo de Menezes, que é referência em infectologia em Minas Gerais. Tanto os pacientes quanto os profissionais de saúde, que tiveram contato com o paciente, com o doente, foram orientados então e estão sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde. Também estão sendo levantados outros possíveis contatos. Uma equipe do SAMU saiu hoje de Brasília, às 14 horas e 30 minutos, em um avião da Força Aérea Brasileira, para transferir o paciente de Belo Horizonte para o Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fiocruz, no Rio de Janeiro. A unidade é referência nacional para casos de ebola, seguindo o protocolo de segurança. E o paciente deve chegar ao Rio de Janeiro agora à noite. Ele vai passar pelo exame para confirmar se ele está mesmo com o vírus do ebola. E o resultado deve sair em 24 horas. Uma ponte usada como retorno desabou hoje em São Paulo. A ponte sai da Avenida Anhemelo e passa por baixo do viaduto Grande a São Paulo, na zona sul da cidade. O local está interditado. Ao lado da ponte que desabou, tem uma grande obra. Por muita sorte, ninguém ficou ferido. Não há informações sobre o motivo do acidente. Agentes da CET fizeram um bloqueio no local. A polícia prendeu uma quadrilha de colombianos suspeitos de assaltar prédios na Grande São Paulo. O grupo chegou a furtar duas armas do apartamento de um policial. Motoristas ficaram no meio de um tiroteio em uma das vias expressas mais movimentadas do Rio. Policiais do BOPE faziam uma operação quando foram recebidos atiros por criminosos. Quem passou pela linha vermelha na zona norte, abandonou os garros para se proteger. Preso um homem suspeito de aplicar o golpe do falso emprego. As investigações mostram que Tiago Alessandro de Castro arrecadou 20 mil reais. Ele vai responder pelo crime de estelionato e pode pegar até 5 anos de prisão. Preso em Niterói, na região metropolitana do Rio, um primo do ex-boleiro Bruno. Segundo a polícia, o rapaz de 21 anos tentou roubar uma impressora de uma casa. Jorge Luiz Rosa era menor quando foi acusado de participar do sequestro e da morte de Elisa Samúdio. E é considerado a principal testemunha do caso. No Recife, dois falsos ophthalmologistas foram presos quando trabalhavam de forma irregular numa clínica. Pacientes desconfiaram do atendimento e denunciaram o caso à polícia. Para o delegado, outros funcionários da clínica podem ter participação nos crimes. A Justiça Federal de Brasília liberou uma substância derivada da maconha para uso medicinal e em pesquisas científicas. A vigilância sanitária tem o prazo de 10 dias para excluir o THC da lista de substâncias proibidas no país. Em janeiro, a Anvisa tinha autorizado para fins medicinais o uso de outro derivado da maconha, o canabidiol. Uma fila enorme se formou hoje no centro de São Paulo. Tudo isso para conseguir um emprego. A Prefeitura de São Paulo organiza até a próxima sexta-feira a Semana do Trabalho, Emprego e Renda. São oferecidas 6.600 vagas de trabalho em grandes empresas. Três tendas foram montadas no Ayangabaú. Elas ficam abertas das 8 da manhã até as 6 da tarde. Os interessados devem apresentar RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. Ótima oportunidade, hein? E a Aeronáutica vai investigar as causas da queda do avião que caiu ontem, matando piloto, copiloto e dois executivos do Banco Bradesco. Partes da aeronave ficaram enterradas no chão por causa do impacto. Moradores de fazendas vizinhas informaram que antes de cair, a aeronave estava balançando no ar. Este morador de uma das fazendas da região disse que ouviu o barulho da explosão e ao chegar no local se deparou com a aeronave em chamas. Um avião veio barulhando lá para cá e depois você escutou a explosão dele. Aí eu vim correndo para cá e chegou aqui e não tinha mais nada. Aqui no local onde a aeronave caiu, a gente pode ver que no chão se formou praticamente uma cratera. Destroços da aeronave ficaram espalhados aqui pelas proximidades e hoje, mesmo muitas horas depois da queda e da explosão, a gente pode ver que ainda há fumaça e focos de incêndio. com muitos destroços próximos, distantes do local, cerca de um quilômetro de distância, com restos mortais também muito distantes. Então, e nós verificamos pela queda do avião, que muito provavelmente boa parte dele entrou por debaixo da terra. Então nós temos que aguardar os técnicos da aeronáutica vir no local, liberar os trabalhos para que tenha um maquinário pesado no local, para que consiga ter acesso a essa aeronave. Na aeronave que pertencia ao Bradesco estavam quatro pessoas, dentre elas o presidente do Bradesco Vida e Previdência, Lúcio Flávio de Oliveira. Os documentos dele foram encontrados no local do acidente. Também estava na aeronave o presidente do Bradesco Seguros, Marco Antônio Rossi. O piloto e o copiloto também morreram. A assessoria da Força Aérea Brasileira informou que o avião decolou do aeroporto de Brasília ontem, às 18 horas e 39 minutos, com destino a São Paulo, mas desapareceu dos radares do controle de tráfego, às 19 horas e 4 minutos. Um idoso quase foi atropelado por um trem ao tentar atravessar uma passagem de nível em uma rua no centro da Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. As imagens são impressionantes, olha só. A cena foi flagrada por duas câmeras de monitoramento da MRS Logística, a concessionária que administra a malha ferroviária no sul do Rio. As imagens mostram o idoso atravessando a ferrovia tranquilamente, enquanto o trem se aproxima. Segundo a concessionária, o maquinista precisou acionar o freio de emergência para evitar que o pedestre fosse atingido. E segundo dados da MRS Logística, de janeiro a novembro deste ano, 11 ocorrências foram registradas na região, sendo 8 atropelamentos e 3 batidas. Subiu para 6 o número de mortos na tragédia que inundou de lama o distrito de Bento Rodrigues, que fica na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Nesta quinta-feira, a presidente Dilma Rousseff deve visitar as áreas atingidas. Mais uma vez, Maria veio até o centro esportivo, um ponto de referência da tragédia, desesperada em busca de informações sobre o filho desaparecido. Eu não vi meu filho mais, eu quero meu filho. Eu quero, gente, pelo amor de Deus. Ela é mãe de Samuel Vieira Albino, de 33 anos, que trabalhava na Samarco quando as barragens se romperam. 21 pessoas seguem desaparecidas. Seis mortes foram confirmadas. O último corpo encontrado pelos bombeiros ainda não foi identificado. Ontem, o corpo de Emanuele Vitória Fernandes, de 5 anos, foi enterrado. Eu vi ela gritando, ela deu dois gritos. Ela veio em cima, assim, na lama, voltou, tornou a vir em cima. Aí não vi mais. Menina doce, uma menina alegre, uma menina... Nossa, aí não pode nem pensar, não. A gente viu ela, assim, uma boneca. Uma boneca, mas eu quero... Nesta terça-feira, a cidade se assustou com mais um abalo sísmico na região. A USP registrou um tremor de terra de 2,1 de magnitude que atingiu as cidades de Ouro Preto e Aquim Mariana. O abalo não afetou a terceira barragem, mas é uma preocupação dos bombeiros. Militares trabalham para resgatar pessoas ilhadas no distrito de Paracatu. Os moradores não querem sair. Cinco mil funcionários, sendo três mil do Espírito Santo e dois mil de Minas Gerais, correm risco de ficar desempregados. Protesto de taxistas no Rio de Janeiro por mais rigor na fiscalização do aplicativo de caronas Uber. Eles foram até o Tribunal de Justiça e de lá seguiram para a Prefeitura. Aqui em São Paulo, os taxistas se concentraram na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu. Depois foram em encarreata até a Prefeitura de São Paulo e a Câmara. Taxistas de Guarulhos também participaram. Internautas chineses gastaram bilhões de dólares para celebrar o Dia dos Solteiros, batendo recordes mundiais de venda online. A economia pode estar desacelerando, mas os chineses não pouparam no Dia dos Solteiros nesta quarta-feira. A data é celebrada no dia 11 do 11 pela sucessão do número 1, que representa a solteirice. Páginas como o Alibaba aproveitaram o dia para impulsionar as vendas com grandes promoções para consolar os que estão sós. Ao meio-dia local, porta-vozes do Tmall, proprietário do Alibaba, declararam ter alcançado 9 bilhões de dólares em venda e superando o que foi comercializado durante todo o Dia dos Solteiros em 2014. Segundo as informações, 75% das compras foram feitas através de telefones móveis e tablets. As vendas online na China já representam 10% do comércio varejista no país, com 670 milhões de internautas, quase a metade da população. As notícias do Espírito Santo também são destaque aqui no Hora News. E agora nós vamos direto à nossa redação em Vitória. Boa noite, Adriana Marques. Oi, Maria Clara, boa noite. O estado de alerta continua na cidade de Colatina, que deve ser atingida pela onda de lama de rejeitos das barragens da Samarco na sexta-feira. As previsões dos biólogos para a passagem da onda de lama pelo Espírito Santo não são nada otimistas. E nesse momento, os trabalhos estão concentrados na análise da água do Rio Doce. O trabalho de coleta das amostras de água do Rio Doce começou na manhã de hoje. O material foi levado para um laboratório aqui de Vitória. Os primeiros resultados devem sair nesta quinta-feira. Já se constatou a presença de ferro em taxas elevadas, por exemplo, em governador Valadares. Outros elementos a gente sabe que existem, mas não temos uma certeza estatística. Então é preciso que se faça análise de água em empresas idôneas, competentes. Não pode ser qualquer valor, não pode ser qualquer empresa. A previsão é de que a onda de lama, com os rejeitos das barragens da Samarco, chegue à Colatina na sexta-feira. Mas os estragos já começaram a aparecer. A tragédia ambiental com as barragens da Samarco não poderia ter acontecido em pior hora para o Rio Doce, que já sofre com assoreamento e com a seca, a maior dos últimos 40 anos no estado. E com a passagem da onda de lama pelo Espírito Santo, a situação vai ficar ainda mais grave. O primeiro indício é a cor da água do rio, que já mudou de aparência, está turva. O sinal de alerta foi ligado. Se a água tiver um elevado índice de turbidez, não vai ser possível o tratamento. Mas essa questão da turbidez também vai comprometer a vida nesse ambiente natural, que é o Rio Doce. Como isso vai acontecer? A turbidez é quando a água tem uma quantidade tão imensa de partículas sólidas que não permite a passagem da luz. Se a luz não chega nas algas e nos vegetais aquáticos do Rio Doce, eles não vão fazer fotossíntese, não vão produzir matéria orgânica, não vão produzir oxigênio e eles são a base da cadeia alimentar desse ecossistema. Ainda segundo a bióloga, a situação em Colatina não deve ser diferente da de governador Valadares, em Minas, onde a maior parte dos rejeitos ainda está concentrada. Os peixes estão morrendo, agonizando, porque não tem oxigênio na água. Também por aqui, quase nada vai restar. Nós vamos ter um índice alto de mortalidade de animais e de vegetais no Rio, e não vai ser só no momento da passagem, isso é uma coisa que vai perdurar por um tempo maior, porque essa lama tende a sedimentar no leito. Como eu disse, o momento não podia ter sido pior, nós não temos chuva para lavar esse leito e levar isso mais adiante. Então essa lama vai sedimentar e vai sedimentar com todos esses resíduos tóxicos, com toda essa matéria em decomposição. E isso não é uma coisa que vai ser resolvida a curto prazo. E o futuro do Rio Doce, que abastece só aqui no Espírito Santo milhares de pessoas, depois da passagem da onda de lama, é ainda mais assustador. Eu pessoalmente acredito que nós nunca mais teremos o Rio Doce com essa biota que está aqui. Ou seja, com esses seres vivos que estão aqui. Muitas espécies vão ser extintas nessas condições, mas não podemos precisar quais. E o governo do Espírito Santo entrou com uma ação cautelar contra a Samarco. A empresa não estaria cumprindo integralmente as exigências feitas pelo Instituto de Meio Ambiente, o IEMA. As medidas preventivas são para amenizar as consequências da onda de lama aqui no estado. A ação movida pelo governo do estado é cautelar, ou seja, preventiva. E foi protocolada hoje contra a mineradora Samarco, empresa responsável pelas barragens rompidas em Mariana. O procurador-geral do Espírito Santo, Rodrigo Rabelo, elaborou a ação tendo como intuito principal a preservação do abastecimento de água à população. O estado formula vários pedidos para que a Samarco adote providências em caráter preventivo para mitigar, diminuir os impactos ambientais decorrentes dessa lama que se aproxima, essa onda de lama que se aproxima do Espírito Santo, e garantir o abastecimento de água, caso efetivamente tenha que ocorrer a interrupção da captação de água. O governo quer evitar improvisos na hora da chegada dos rejeitos de minério no Espírito Santo e tem tomado como exemplo a passagem da lama em Governador Valadares, Minas Gerais. Mas a Secretaria de Meio Ambiente diz que não tem como precisar o dano que a onda de rejeitos vai deixar por onde passar. Segundo o estado, os impactos poderiam ser mensurados ou até mesmo controlados, caso a Samarco tivesse cumprido na íntegra as intimações feitas esta semana pelo governo do Espírito Santo. De acordo com o secretário de Meio Ambiente, a empresa cumpriu apenas algumas das medidas. Nós nos reunimos com a empresa na segunda-feira, eles se comprometeram a apresentar alguns carros-pipas, foram entregues, mas efetivamente a apresentação do plano não foi entregue formalmente para o Instituto Estadual de Meio Ambiente. Nós exigimos a apresentação imediata, no domingo ainda, de um plano emergencial de mitigação dos efeitos à fauna e à flora. E esse plano não foi apresentado também. Segundo o procurador do estado, o valor da multa que a Samarco pode pagar, caso descumpra os termos da ação, vai ser calculado pelo juiz. Também estamos pedindo ao juiz que arbitre uma multa a Samarco, se efetivamente a eliminar for deferida e não cumprida. Mais uma vez, nós não conseguimos contato com a assessoria de imprensa da Samarco para falar sobre a ação do governo do Espírito Santo. Nós estamos no mês de alerta para o câncer de próstata, o segundo em número de mortes entre os homens. E aqui em Vitória, o Hospital das Clínicas está fazendo um trabalho diferente. Está levando a prevenção aos moradores de rua que não têm acesso à saúde. Seu Antônio, 49 anos, está preocupado com a saúde. Morador de rua por muitos anos, ele deixou o vício nas drogas para trás. Mas com histórico de doença e câncer na família, ele sabe que precisa se cuidar. Meu pai morreu de câncer, entendeu? Morreu meu pai, depois morreu o irmão dele de câncer também, entendeu? E eu também já tive um tumor aqui atrás da orelha, que eu fiz uma cirurgia. Aí ele sumiu, mas já tem bastante tempo, só ficou a marca só. Aí, de vez em quando, eu fico preocupado com isso. Atualmente, seu Antônio passa os dias nesse centro social da Prefeitura de Vitória, onde ele e outras pessoas tiveram uma manhã diferente. De olho nos riscos do câncer de próstata, uma equipe de médicos do Hospital das Clínicas foi até o local para levar para os moradores de rua o que eles nem sempre têm acesso, a prevenção. O câncer de próstata é o câncer que mais mata homens no Brasil. Somente em 2013 foram mais de 13 mil mortes por causa da doença. E nem sempre a prevenção apontada como a melhor forma de tratamento está ao acesso de quem vive em situação de risco social. Nós optamos por buscar um albergue e sabíamos que esse albergue é um albergue bem frequentado. Trazer uma ideia do que é a próstata, do que é o câncer de pênis, do que é a saúde do homem e da liberdade e da facilidade para ele procurar o serviço de urologia do Hospital das Clínicas. Os médicos tiraram dúvidas e fizeram uma palestra sobre a doença. Depois dos esclarecimentos, Márcio e os colegas foram convidados a fazer o exame de toque. E ele saiu tranquilo, feliz com uma boa notícia. E aí, senhor Antônio, como é que foi o exame? Tudo bem? Correu tudo bem. Ótimo, né? Eu aconselho as pessoas que tenham medo de fazer isso. Não precisa ter medo, não precisa ficar com vergonha não, porque é um negócio bom para a saúde. Deu tudo certo lá no exame e o resultado foi bom? Deu tudo certo, está tudo ótimo. Câncer na próstata mata mais que câncer de mama. 90% dos casos tem cura, mas é preciso fazer o exame que ainda encontra muita resistência entre os homens, independente da classe social. Outra preocupação dos órgãos públicos de saúde é o câncer de pênis, que tem uma prevenção extremamente simples, mas que matou 396 pessoas em 2013. Uma doença que faz muitas vítimas na população de rua. É um câncer que cura somente com higiene. Então, pessoas sem higiene deverão desenvolver câncer de pênis. E se tiver uma higiene, lavar com água, sabão ou pênis todos os dias, a chance é mínima. E isso a gente tem que passar para a população, que às vezes não sabe, são um pouco mais promíscuos, tanto com relação ao sexo, como com relação à higiene. Os moradores de rua gostaram da visita dos médicos e ficaram felizes por cuidar da sua saúde. É importantíssimo, a coisa melhor que tem, vocês virem até nós, porque às vezes nós também não temos muitos interesses. Sabemos o perigo da coisa, mas não temos aqueles interesses. Bom, Maria Clara, essas foram as notícias de hoje aqui do Espírito Santo. A gente volta agora a São Paulo com você. Boa noite e até amanhã. Boa noite, a gente se encontra amanhã. E o Hora News vai agora para um rápido intervalo, mas volta em instantes. Continue com a gente. O Hora News volta agora com mais notícias e esses são os outros destaques desta quarta-feira. Polêmica em Marechal Floriano. Vereadores dizem que projeto de lei que trata da saúde aprovado pela Câmara foi fraudado. Lieses muda esquema de venda de mesas e camarotes para o Carnaval de Vitória. E o quadro Balcão de Emprego traz dicas para aproveitar as vagas temporárias de fim de ano e se tornar efetivo. Polêmica em Marechal Floriano na região serrana. Os vereadores da cidade dizem que o texto de um projeto de lei aprovado pela Câmara teria sido fraudado, dando a uma organização social o controle sobre quase toda a área de saúde do município. O prefeito nega qualquer irregularidade. Marechal Floriano é uma cidade com pouco mais de 15 mil habitantes da região serrana do Espírito Santo. Mas o clima tranquilo do município fica apenas nas ruas, porque na política o que não falta é polêmica. A última delas partiu de um projeto de lei do prefeito. Ele queria entregar para uma organização social as chamadas OS, o comando de 10 áreas da administração pública. Entre elas o ensino, a saúde, a proteção e a preservação do meio ambiente, a agropecuária e o trabalho. Eu conversei com vários prefeitos de São Paulo e lá eles sugeriram que lá eles aderiram a uma organização. Aonde você compra o serviço, você vai fazer mais com menos. Fizemos um projeto de lei em junho, mandamos para a Câmara, conversamos com os vereadores, eu conversei com eles o porquê da importância desse projeto, é para a gente fazer um município diferente e poder trabalhar. O projeto não agradou e os vereadores apresentaram seis emendas. Uma delas suprimiu do projeto de lei a terceirização de sete das dez áreas que seriam administradas pela OS. No entanto, segundo eles, no artigo 1º do parágrafo 5º, a redação do texto foi modificada. Onde está escrito a sigla APS, que significa Atenção Primária Saúde, deveria constar ESF, Estratégia da Saúde da Família. Com a suposta alteração da emenda ao projeto de lei, a organização social passou a comandar praticamente 90% da saúde do município. No entanto, os vereadores de Marechal Floriano prometem ir ao Ministério Público pedindo investigações e também a suspensão do contrato com a empresa. O que chegou para nós era esse, o que nós pedimos em reuniões, que conversamos, que foi acordado, que seria ESF. Aí, no caso, nós fizemos a supressão de sete itens, né? Como eu falei, ficaria o ESF, que é a atenção básica à família, no caso, né? Ficaria a atenção à criança, adolescente ou idoso, no caso, atinge a sofelidez, a pestalose, e assistência e promoção social. Seria só os três que a Câmara de Vereador, no caso, iria aprovar. A página onde consta a alteração é a única que não está rubricada pelo primeiro secretário da mesa, a diretora, que é quem lê e assina. Ele não confirma a adulteração, mas levanta suspeitas sobre o documento. Não era o que estava combinado, agora eu também não posso dizer, porque pode passar alguma coisa sem a gente rubricar. Agora isso aí pode acontecer. Agora, de imediato, isso aí eu estou... não tem culpa disso aí, nenhuma. Não li isso aí e não sei se isso realmente foi posto em pauta lá para a gente ler. Sobre a polêmica, o prefeito garante não ter nada a ver com isso e diz que a responsabilidade sobre as emendas é da Câmara Municipal e não da Prefeitura. Desconheço e nem se tiver problema é da Câmara, não é meu. Eu simplesmente sou aqui para cumprir leis, para executar as leis que a Câmara faz. O senhor argumenta aí que o senhor está cumprindo o que chegou da Câmara. Se teve alguma alteração, foi por lá. Eu nem argumento, eu estou afirmando, eu afirmo. Apesar disso, as polêmicas não param por aí. Com a gestão da OS, eles estão fazendo uma pressão aos funcionários do município, comissionados, contratados e efetivos, para ser contratados pela OS. E eles teriam que pedir demissão para isso acontecer? Hoje os funcionários estão sendo pressionados a pedir demissão da Prefeitura para poder ser contratado pela OS. O prefeito, mais uma vez, nega que tem a participação. Se tiver algum que quiser aderir, vai ter a legalidade. Se quiser, não vou proibir eles, mas com certeza que ninguém vai estar sendo pressionado e nem vai ser pressionado. E se tiver algum, eu gostaria muito que viesse até a mim. A organização social contratada já está trabalhando no município. O Instituto Social Mais Saúde é de São Paulo e o valor do contrato é de pouco mais de 10 milhões de reais. Nós voltamos a falar agora sobre a tragédia ambiental provocada pelo rompimento das barragens da Samarco em Minas. A bancada capixaba montou uma comissão externa para acompanhar as consequências aqui no Espírito Santo. O senador Ricardo Ferraz falou sobre os trabalhos. Olha, trata-se de um acidente que não pode acontecer. Aconteceu, mas não pode acontecer. As consequências desse episódio precisam ser devidamente apuradas, porque os prejuízos, não apenas em relação às vidas que foram ceifadas, as comunidades que foram aniquiladas e as consequências com relação aos recursos naturais são absolutamente imponderáveis no momento como esse. Por isso, nós estamos constituindo aqui uma comissão para fazer o acompanhamento de tudo aquilo que os órgãos e as autoridades competentes estão desenvolvendo. Você, evidentemente, tem muito mais prejuízos no estado de Minas Gerais do que no estado do Espírito Santo. Não há como comparar. Existem ainda muitos desaparecidos. Mas a nossa preocupação no estado do Espírito Santo é grande, a partir do município de Baixo Guandu, Colatina e Linhares. E é preciso e necessário que os órgãos de controle do estado possam apurar com rigor as origens e as consequências dessa tragédia. E a nossa enquete da semana é sobre o rompimento das barragens da Samarco e a onda de lama que vai chegar aos municípios capixabos através do Rio Doce. Nós queremos saber. Você acredita que o Rio Doce vai se recuperar dessa tragédia ambiental? Sim ou não? Vote, participe. O nosso site é o sinoticias.com.br. Na quinta-feira, o sol predomina e ainda faz calor em quase toda a metade norte de Capixaba. Durante a tarde e noite pode ter chuva no restante do estado. Veja as temperaturas. Atenção do estado. A Liga das Escolas de Samba, Alieses, adiou a venda de camarotes e mesas para o Carnaval de Vitória. A decisão foi tomada depois de uma reunião com o Ministério Público. Também foi alterado o esquema de venda, que seria por meio de leilão. Agora será feito com distribuição de senha e sorteio da ordem de compra. A nova data de abertura das vendas ainda não foi divulgada. Em Marataízes, um projeto social quer atrair jovens para a prática de esportes. O objetivo é formar novos atletas e promover a inclusão social. São mais de 400 crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos, que são treinadas gratuitamente em várias modalidades do esporte. É o projeto esportivo comunitário que vem sendo realizado em Marataízes e busca a formação de novos atletas e sua inclusão social. O objetivo desse trabalho, primeiramente, é oferecer oportunidades a essas crianças através do esporte. E também poder tirar essas crianças da rua. São oito núcleos do projeto espalhados pela cidade interior. Além do futebol de praia, as crianças são treinadas nas modalidades de futebol de campo, vôlei de praia e futsal. Os treinos são semanais e já estão rendendo bons frutos. A gente tenta passar para eles o que a gente aprendeu lá no passado. Então a gente tenta passar para eles fundamentos básicos para futuramente eles estarem tendo aí uma perspectiva de um futuro melhor na área do esporte. Para as crianças e adolescentes que participam do projeto, uma mudança radical de vida. Desde pequeno, treinamento com o Kiel, desde os seis anos de idade, melhorou muita gente. Muita gente que estava nas ruas e hoje tem um esporte para se dedicar mais. Eu comecei aqui há um ano e meio atrás e comecei a treinar aqui. Às vezes tinha nada para fazer em casa assim direito. Eu ficava nas ruas assim, jogando bola. E aqui a gente também aprende disciplina, fundamentos e outras coisas que talvez muitos não aprendem em casa. Segundo o secretário de esportes de Marataízes, entre os critérios para participar do projeto está a atividade escolar obrigatória. Os critérios, primeiramente, é morar em Marataízes. E o segundo é a criança estar estudando, que isso a gente cobra muito delas e ter um bom rendimento na escola. E agora nós vamos para Linhares com as notícias do Norte Capixaba. Boa noite para você, Cláudio Alves. Oi, Adriana. Boa noite a você. Boa noite a todos que nos assistem. A água turva que desce a calha do Rio Doce depois do rompimento de duas barragens da mineradora Samarco, em Minas Gerais, chegou a Linhares nas primeiras horas desta quarta-feira. Por enquanto, não é a lama mais densa que já atingiu as cidades de Minas Gerais. Mas aqui na cidade, já começa a apresentar problemas. Curiosos que chegavam no cais do Porto, em Linhares, durante toda a quarta-feira, puderam observar as mudanças no leito do Rio Doce. Bancos de areia, formados pela seca na região, foram cobertos devido à elevação do nível do manancial. Está demandando muita preocupação devido aos estragos que está trazendo. E tem coisas que a gente percebe que são danos irreparáveis para a nossa natureza. Muitos anos atrás a gente vinha aqui e a gente viu um rio muito mais bonito. Agora a gente vê que está decadente. É muito triste, sim. Mesmo que os dejetos não chegaram, mas o nível do rio já está bastante alto. Eu vim mais por curiosidade mesmo, um pouquinho de preocupação também. Não são apenas os adultos que estão receiosos com a chegada da lama em Linhares. Estou preocupada. Fico muito preocupada. Será muito vazio, muito seco. Aí eu vim ver se ele encheu. Como vocês de casa podem observar, a coloração da água do rio Doce já está diferente. Está turva, barrenta e com um nível mais elevado. Só que mesmo assim, a parte mais densa da lama ainda não chegou aqui na região. A previsão é de que essa lama chegue aqui no município de Linhares no final desta semana. O nível do rio Doce está oscilando. Até o final da tarde, havia subido quase 40 centímetros. A preocupação agora é com a manutenção do canal que liga o rio ao mar. A barragem foi erguida e foi reforçada para que não haja a possibilidade de rompimento, uma vez que o nosso abastecimento é feito pelo rio Pequeno e tem acesso ao rio Doce. Além da reabertura do canal da Foz do Rio Doce, a prefeitura está tomando outras medidas. As máquinas estão trabalhando e elas estão mantendo o canal de maneira que se o rio estiver com uma corrente, o rio começar a ganhar água, essa própria água tem a força de romper o restante da barreira natural da areia e ganhar o mar. Bom, de acordo com os moradores de regência na Foz do Rio Doce, até o final da tarde desta quarta-feira, a água turva que desce pelo rio ainda não havia chegado à região. Por causa da força do mar, as medidas de abertura da Foz do Rio Doce não têm dado muito certo. O canal feito por máquinas da prefeitura foi novamente fechado pela força da maré, que empurra a areia de volta. Outras formas, outras tentativas de abertura da Foz do Rio Doce estão sendo procuradas pelas autoridades. Voltamos à vitória com você. Boa noite, Adriana Marques. Obrigada, Cláudio. A seguir o quadro Balcão de Emprego, como segurar as vagas temporárias do final do ano. A gente volta já. E hoje é dia do nosso quadro Balcão de Emprego, sempre com dicas importantes para quem está em busca de uma oportunidade no mercado. O Natal já está batendo a porta e muita gente sonha com as vagas temporárias que surgem nessa época do ano. Para 2015, a previsão é de que menos postos sejam abertos. Mas se você der sorte e agarrar uma dessas vagas, a repórter Francine Leite dá dicas agora de como se manter no cargo, mesmo depois das festas de fim de ano. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Essa é uma época do ano que os desempregados sempre esperam. Esperam, às vezes, o ano inteiro para chegar a conseguir um empreguinho temporário, juntar dinheiro para as contas que vêm no próximo ano. Só que, como dizem por aí, o mar não está tão para peixe, não. Então, nesse final de ano, são 2.600 vagas nos seis shoppings da Grande Vitória, um número bem menor do que os anos anteriores, em época de economia aquecida. Quem está aqui com a gente hoje é a Gisélia Curri, que é especialista em gestão de pessoas. E conta para a gente que o perfil dessas pessoas que estão procurando esse tipo de emprego também mudou com a crise, né, Gisélia? Boa noite. Ei, boa noite. Mudou assim, né? Na verdade, os critérios básicos continuam, né, o ano todo, né? Para você ter uma visibilidade no mercado, você tem que ter certos tipos de competências e características, né, que ajudam a potencializar a busca dessas oportunidades. Agora, com a economia desacelerada, né, e com essa crise, né, que está aí no mercado de trabalho, a pessoa, então, ela precisa ter um plus. Ela tem que se diferenciar desse quantitativo de profissionais que buscam também o mesmo emprego. Como você falou, é um período que todo mundo espera, só que agora mais competitivo, né? É, com menos oferta e mais gente competindo. Sim, menos ofertas, né? Então, é um período que já demanda contratações, né, mão de obra de forma volumosa no final do ano. Não só aquelas pessoas que estão desempregadas, mas é um período típico de quem está buscando o primeiro emprego, emprego, estudantes que buscam uma oportunidade também de agregar, né, conhecimento no seu currículo, de ter uma renda extra no final do ano e agora juntou todos esses povos em busca dessas oportunidades. E até gente que perdeu o emprego, gente qualificada, né? Sim, tem muita gente qualificada no mercado. Então, aquelas pessoas que estão indo sem experiência, em busca do primeiro emprego, estão correndo com pessoas de nível superior, pessoas que têm especialização, que têm uma boa experiência no mercado, mas precisam pagar as suas contas no final do mês. Então, estão buscando essas oportunidades também. Agora, sempre foi assim, as pessoas pegam um emprego temporário e esperam, muitas delas, que sejam contratadas depois, né, no ano seguinte. Isso continua, Gisela? Eu acho que principalmente nesse período de crise, tem muita gente querendo isso também, né? Sim, continua. Eu acho interessante essa pergunta, por quê? Muitos desses profissionais que entram em vagas temporárias, eles são efetivados. Só que para ser efetivada, a pessoa tem que agregar valor, ela tem que ter o seu diferencial competitivo. E nesse período de crise, a pessoa quer ver, a empresa quer ver produtividade, não quer ver aquela pessoa que chega no trabalho, vai ler e-mail, vai ler, vai ficar nas redes sociais, conversando em WhatsApp, depois que vai começar a produzir, não. E a pessoa tem que se planejar, dentro desse trabalho temporário, a dar resultados a curto prazo. Não adianta esperar tantos dias, tantas semanas, que não vai ter esse prazo, não vai ter esse tempo. Então, o empregador, o futuro empregador, quer ver uma pessoa que entra na sua empresa, na sua organização, tem um diferencial, que agregue e que gere lucro. Tem que vender muito, né? Mesmo com as pessoas segurando o dinheirinho. Sim, sempre tem aquelas pessoas que seguram o dinheirinho, mas esse período do ano é um período que eles seguram para gastar. Então, a pessoa que está ali, ela tem que pensar, principalmente dentro de shopping, a gente está mexendo com comércio, né? Então, tem que cativar as pessoas, tem que sorrir, tem que ser otimista, tem que ter carisma, tem que ter empatia. Então, não é eu estou aqui obrigado para pagar minhas contas e estou te atendendo, não, né? Então, a pessoa para trabalhar em comércio, dentro de shopping, também não é qualquer perfil. Por mais que ela precise daquele emprego, ela precisa também fazer uma avaliação de quais são minhas competências, aonde o meu perfil é mais competitivo, para que eu possa realmente dar um resultado e ser efetivado dentro dessas vagas temporárias. A certa simpatia é a palavra-chave, né? Para esse tipo de emprego. Gisele, muito obrigada, a nossa parceira aqui do Balcão de Emprego. Eu que agradeço. Adriana, voltamos com você nos estúdios. Obrigada, Francine. Bom Hora News termina aqui, mais notícias, você confere lá no nosso portal, sinoticias.com.br. Uma ótima noite para você. Record News, a líder em notícias. Emprego News, a líder em notícias, você confere lá no nosso site, 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 você confere lá no nosso site.